História do dia que eu pulei do carro do motorista de aplicativo em movimento numa avenida porque ele mudou a rota que era pra ele seguir e soltou um gás tentando me desmaiar, achando que eu não ia perceber. Aqui na minha cidade tem bastante esses aplicativos de corrida, porém tem um grupo no WhatsApp onde só tem vários motoristas que fazem corridas por fora. E aí uma conhecida me indicou esse grupo porque até muitas vezes ele é mais rápido do que os próprios aplicativos de corrida. Porque assim, como os motoristas fazem por fora, então eles não tem frescura de, tipo assim, escolher o bairro e tudo mais. Mas tem aplicativo que tal bairro eles não mandam o motorista ir lá. E aí beleza, como quase ninguém da minha família tem carro e eu moro sozinha, na verdade moro o meu namorado, a gente não tem carro ainda, ou eu vou de ônibus ou eu vou de aplicativo, né? E aí nesse bendito dia eu fui usar pela primeira vez, usar não, né? Fui pedir ali uma corrida nesse grupo do WhatsApp que a minha amiga me indicou. Eu dei a sorte de pegar um motorista muito louco. Inclusive tentou me desmaiar, né? Vai saber lá Deus o que ele queria fazer comigo. Mas ele jurou assim que eu não ia perceber. O que aconteceu foi o seguinte. Eu pedi a corrida da minha casa até o centro da minha cidade, porque eu ia fazer umas divulgações lá, numa loja e tudo mais. E eu mandei no grupo, ó, estou precisando de motorista pra tal endereço, para o centro e tal. Na mesma hora vieram três motoristas falando que estavam disponíveis, que estavam aqui perto do meu bairro. E aí o Kip falou primeiro, né? Eu aceitei. Ele tava mais próximo ainda do que os outros. Os outros estavam, tipo assim, uns cinco, seis minutos. Ele tava uns três, dois minutos. Nessa, eu fechei a minha casa e tal, fui esperar ele aqui na frente. Aí detalhe, a minha foto de perfil do WhatsApp eu deixo só pros meus contatos. Nesse grupo eu não tinha o contato de nenhum motorista. Então, o meu WhatsApp ficava só o bonequinho, sabe? Tipo, não aparecia a minha foto. E eu também não tinha nem salvado o contato do motorista que veio fazer a corrida pra mim. Aconteceu que na hora que ele parou aqui, ele perguntou, ah, você que pediu o carro e tal? Aí eu falei que sim. Na hora ele falou assim, caramba, eu não imaginava que você seria tão bonita. Eu tava sem foto de perfil. Mas beleza, né? Eu só entrei no carro e fomos. No meio do caminho, ele começou a fazer umas perguntas estranhas. Tipo assim, ah, qual que é o meu nome? Com o que eu trabalhava? Se eu namorava? Como que era o meu relacionamento? Tipo assim, né? E eu comecei a ficar mais fechadona. Respondi, tipo assim, bem grossa, sabe? Não grossa, grossa. Mas, tipo assim, sem dar detalhes e sem aprofundar no assunto. Tipo assim, só respondi por responder. E coloquei meu fone. Só que eu coloquei meu fone de um lado e deixei o outro sem, né? Porque eu não sou idiota também. Nessa, eu vi que ele tava fazendo um caminho diferente. E eu até comentei, né? Nossa, mas eu nunca vim por esse caminho e tal. Aí ele falou, não, vou passar por essa avenida aqui e tal. Vamos chegar lá mais rápido. Beleza, né? Falou assim, querendo meio que adiantar o meu tempo. Nessa, ele falou que precisava fechar todos os vidros. Porque ele ia ligar o ar-condicionado. Só que eu sou cismada com esse negócio de ar-condicionado, gente. Porque assim, eu já li várias coisas parecidas que aconteceu com meninos aqui na minha cidade, inclusive. Que eu pedi pra ele deixar o vidro aberto. Ele foi super grosso comigo e falou, não, vai ficar fechado. Eu já comecei a ficar em choque nessa hora. Foi quando passou uns 5 minutos e eu comecei a sentir um cheiro muito estranho. Vai ter que ter parte 2. Parte 2, já que eu pulei do carro em movimento de um motorista de aplicativo. Que tentou me desmaiar com o gás e tava desviando a rota. Bom, gente, nessa eu comecei a sentir um cheiro muito forte, muito estranho. E eu percebi que eu tava começando a ficar meio tonta. Essa ele perguntou se eu tava tudo bem, se tava tudo ok, tudo certinho. E eu, assim, gente, tava a ponto de vomitar de tanto mal que eu tava passando. Eu vendo ele só, tipo assim, prolongando o caminho pra ir pro centro, cara. Se eu tivesse ido pelo caminho normal, a gente já tinha chegado. E aí foi quando ele falou assim, tudo bem? Não sei o que, tô vendo que você tá meio tonta. Gente, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, moço, abre esse vidro. Falei que eu tinha asma, que não sei o que. Continou falando, não, eu não vou abaixar o vidro. Aí, detalhe, ele tava de máscara, tá? E eu sem. Porque aqui na minha cidade liberaram, então pra mim não tinha problema eu ir sem máscara. Pra desgrama do negócio. Uma pausa rapidinho pra te informar que no link da minha bio, gente, contém uma coisa maravilhosa. Que é um método incrível pra você conseguir faturar, sem precisar vender curso, nem nada do tipo. É confiável, eu mesma tô faturando com ele, inclusive vou começar a mobiliar minha casa agora. Através desse método que tá me ajudando muito. Eu não perdi tempo, acessa o link da minha bio, porque são poucas vagas, gente. O negócio realmente dá resultado, tá ajudando várias pessoas, inclusive a mim. Continuando. Eu comecei a ficar desesperada, falei, moço, abaixa esse vidro, cara. Ele tava desviando mais ainda a rota, ele não tava, tipo assim, tava cagando do que eu tava falando. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de pular do carro em movimento. Mano, eu não sei falar a velocidade certa, mas ele tava numa velocidade, tipo assim, uns 40, 50 por hora. E foi onde eu vi que ele tava numa avenida, passou essa avenida, tinha, tipo, uma calçada, sabe? Essa calçada tinha um pouco de grama. Eu não vou saber explicar direito, mas era, tipo assim, a avenida, aí tem o meio da avenida, ele tava passando pelo canto. E do lado tinha essa calçada de grama. Eu só pulei, peguei meu celular, tava na minha cintura. Só peguei minha bolsa e meu celular e pulei, gente, me joguei, porque eu já tava tonta. Eu já vi que o cara tava na maldade, me ralei inteira. Eu só vi o cara saindo disparado de carro, ele nem voltou atrás. É óbvio que ele nem ia ver se eu tava bem, né? Mas eu comecei a chorar muito, eu nunca mais achei nem a placa do cara, ele me bloqueou. Eu fui atrás, sim, né, pra poder, tipo, ver certinho, fazer BO. E acabou que eu nunca mais nem soube da fuça desse cara, gente. Só fica uma dica aí pra vocês. É, tentem tomar cuidado. Eu não sei o que esse cara poderia fazer comigo se eu tivesse 100% dopada do gás que ele soltou lá. Não sei que gás que foi aquele. Mas eu realmente já tava passando mal a ponto de desmaiar, porque eu tava muito, muito tonta. Tem umas pessoas que estavam ali na rua, pararam o carro, me ajudaram e tudo mais. E depois disso, eu só ando de ônibus. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham ficado aí de alerta. E não esqueçam de acessar o link da bio pra fazer uma graninha, hein? Gente, até hoje eu não sei se eu tô solteira ou não. Porque eu e meu namorado, a gente simplesmente parou de se falar. Esse é o rolê mais aleatório que você vai ver passando na sua foi hoje. E o pior de tudo é que a gente parou de se falar por causa de briga dos outros. Vê se pode. Ei, fica aqui na história nova. Vamos lá. Nós já estávamos namorando há mais ou menos uns 4 meses que a gente estava junto. Nos conhecemos através de amigos em comum. Os meus amigos viraram amigos dele. E os amigos dele viraram meus amigos. Tá ótimo como tem que ser. Só que o melhor amigo dele era um estúpido. Era um idiota, gente. Eu só aguentava aquele menino por causa do meu namorado. Se não fosse por ele, eu não aguentava não. Porque pensa no menino escroto. E ele tava ficando com uma menina, né? Eles não estavam namorando. Mas eles estavam ficando há um tempo. E levava essa menina pra ir pros rolês com a gente e tal. E eu comecei a me dar muito bem com ela. Ela era uma menina muito bacana. Só que como eu falei pra vocês, ele era um cara muito escroto. Então ele tratava muito mal ela sempre que ele podia ir na frente de todo mundo. E a menina simplesmente não falava absolutamente nada. Só fazia abaixar a cabeça e a gente via que ela ficava triste. Eu odiava aquilo. E eu sempre falava pro meu namorado. Poxa, por que tu não conversa com ele? Pra ele não fazer isso na frente dos outros. Pra ele não tratar ela dessa forma. Nem na frente das pessoas. Nem quando eles estiverem sozinhas. Porque se ele já trata ela assim na frente de todo mundo. Imagine quando eles estão sozinhas. Então tipo, eu sempre falava com meu namorado pra conversar com ele. Pra ver se ele dava uma amenizada nas atitudes dele. Aí meu namorado sempre falava que não era pra gente se meter. Porque era rolo deles dois e tal. Eu falei, realmente, é rolo dos dois. Mas, poxa, não custa dar um toque assim, tipo, amigo. Poxa, tu tá exagerando um pouquinho e tal. Como meu namorado sabia que eu não gostava do amigo dele. Ele pensava que era implicância da minha parte. Porque na cabeça dele tava tudo certo. Até que em um desses rolês. Que tava todo mundo junto. Tava todo mundo bebendo. Já tava meio alto, sabe? Com álcool aqui na cabeça. A menina começou a falar pro amigo dele que ela queria ir embora. Aí ele ficou perturbando dizendo que era pra ela esperar. Pra ela esperar. Pra ela esperar. E ela ficou um tempão dizendo que ela queria ir embora. Que ela tava com muita dor de cabeça. Que ela queria ir pra casa. E ele ficava falando pra ela esperar. Acho que ela pediu umas quatro vezes. Uma vez que ela perguntou pra ele que horas eles iam embora. Ele simplesmente virou pra ela. Falou assim. Ah, garota chata. Vai embora andando se tu quiser. Ele falou desse jeito. Só que ele falou gritando com ela. E como eu já tava meio alta, né? Eu peguei e virei pra ele. Porra, cara. Trata a menina direito. Ela só quer ir embora porque ela tá passando mal. Custa tu levar ela. Ou se tu não quer levar ela. Pelo menos chama o Uber. Alguém, sei lá, pra levar a menina. Não manda ela embora desse jeito. Gente, eu gritei em cima dele. Eu já tava com raiva. Eu tava porre. E eu já tava com raiva de todas as atitudes escrotas que ele tinha com ela. E quando eu vi ele tratando ela daquela forma, eu não aguentei. Eu fui pra cima dele. E o meu namorado veio pra cima de mim, tipo, me controlando e tal. E aí o amigo dele se levantou. Não falou nada pra mim. Ele simplesmente se levantou e foi embora com a menina. E o meu namorado veio pra cima de mim pra brigar comigo. Porque eu tinha gritado com o melhor amigo dele. Que é o quê? Parte 2. Ele começou a falar que eu não era pra me meter na vida deles. Que eu tava fazendo besteira. Que não era pra eu ter gritado com ele daquela forma. Porque eu tava errada. Porque não sei o quê. Começou a defender o menino. E eu comecei a brigar com ele também. Eu falei que não. Que não era daquela forma que ele tava falando. Que o amigo dele tinha sido um escroto. Tava gritando com a menina daquele jeito. Que não era a primeira vez que ele tratava ela mal. Por besteira. E a gente começou a discutir. E nisso a gente foi pra casa discutindo. Ele me deixou em casa e a gente discutindo, sabe? Até que eu fiquei com raiva. Falei, ah não, amanhã a gente conversa. Peguei, bati a porta do carro. E saí, entrei na minha casa. E ele arrancou com o carro e foi embora pra casa dele. No outro dia, eu tinha ficado pobre. Mas eu me lembrava exatamente o que tinha acontecido. Aí eu mandei uma mensagem pra menina perguntando se ela tava bem. O que tinha acontecido depois. E ela falou que o menino só foi brigando com ela no caminho todinho pra casa. Que deixou ela lá. E tipo, nem se quer esperou ela entrar na casa dela. Nem se quer esperou alguém vir a abrir a porta. Ela ficou um tempão parada fora de casa. Pra irmã dela vir abrir a porta sozinha no escuro. Porque ele simplesmente ia ir embora. E aí eu comecei a conversar muito com ela. E ela falou que a partir daquele dia. Que ela não ia mais ficar com ele. Porque ela não aguentava mais. Que ele era um cara muito bonito. Que ele era isso, que ele era aquilo. Mas que o fato dele ser escroto com ela. Deixava ele a pessoa mais horrível do mundo. E de fato, a partir desse dia, ela nunca mais ficou com ele. Ele ainda voltou a correr atrás dela e tal. Mas ela não quis mais papo nenhum com ele. Graças a Deus por isso. E eu fiquei, bom. Eu tô certa aqui na história. Vou esperar o meu namorado me mandar mensagem pra gente conversar. Não vou atrás dele. Acontece que ele nunca mandou. Então. Ele não mandou. Eu não mandei. E já faz exatamente um mês. Que a gente não troca uma palavra desde a nossa briga. Ou seja, a gente não terminou. Nem desterminou. Nada. E assim, no meu perfil ainda tá todas as minhas fotos com ele. E no perfil dele ainda tá todas as fotos dele comigo. Mas a gente simplesmente não se fala mais. Ou seja, eu tô solteiro ou não tô? E eu já conversei com alguns amigos nossos em comum, né? Que a gente acabou criando uma amizade. E eles falam que ele simplesmente não fala nada de mim. Ele simplesmente ignora a minha existência. Ele não fala absolutamente nada de mim pra eles. Nem que tá esperando que eu vá atrás. Nem nada, nada, nada. Eles nem sabem qual é o status de relacionamento dele. Não sei não. Mas eu acho que a gente tá terminado, né? Porque um mês, sem se falar, sem trocar uma palavra. Eu vou me considerar solteira. O que vocês acham? Eu acho que eu não vou atrás dele. E se ele tá esperando que eu vá atrás dele, não vou. Porque se ele teve coragem de fazer tudo isso pra defender o melhor amigo dele, eu não quero mais nem pensar lá na frente. Sabe? Então, eu acho que eu vou me considerar solteira a partir de agora. O que vocês acham? Eu fui humilhada por ser pobre. Eu estudo em uma escola particular. O problema é que eu não pago pra essa escola. Eu ganhei uma bolsa. Meus pais não têm condição nenhuma, então eu tenho que me esforçar muito pra ser sempre a melhor aluna. Mas ninguém sabe disso. Só uma amiga minha. E eu até tenho um namorado que tem uma condição de vida muito melhor que a minha. Mas eu minto pra ele e digo que meus pais estão viajando. Eu não conto pra ele que eu sou pobre. E como eu consigo sustentar isso é porque eu uso sempre coisas falsificadas e algumas coisas a minha amiga me empresta. Eu também disse pra ele que meus pais são muito rígidos e que a gente só poderia ficar juntos se nos casassemos escondidos. Tava tudo indo muito bem. Ele ia se casar comigo assim que a gente se formasse. Até porque eu também disse que queria me preservar e casar virgem. Ele super me respeitava e eu amava demais ele. Mas tudo deu errado. Tenho uma colega que sempre quis ele. E ela não sei como acabou descobrindo que eu sou pobre. E o que ela fez foi ir onde eu morava, tirar foto da vila, da casa e espalhar tudo no dia da formatura. Nesse dia ela disse para todos que eu era minha interesseira, que não tinha dinheiro. E meu namorado terminou comigo. Mas eu já planejei a minha vingança e eles não vão se livrar de mim tão cedo.